Primeiro é a negligência dos caras, né? Vi um vídeo no LinkedIn, não sei se é verdade, que um dos tripulantes falou que segurança não era prioridade. Que isso, mano? Assim, é legenda, não sei falar inglês. Então, legenda, não sei se é verdade isso daí. Se for, mano, como é que o cara é um CEO multimilionário e vai falar que segurança não é prioridade? Mano, eu fiquei impressionado assim, que será que não tem uma controle da costa, não? Da marinha? Você pode botar um submarino no mar e ir assim? Mas acho que não tava legal, não. Então tem um controle, então. Tava bem, tava... Porque, pô, aquela lei a gente passa confinado, velho. Cinco pessoas dando um bagulho de... Pô, que isso, mano? A empresa, ou se eu não sei o quê, até eu vi uma reportagem falando, eles possuem mais tempo do que eles imaginam. Dando a entender que essa questão aí de 40 horas é mentira. 40 já deve ser 30, 20, eu não sei. Não acharam até agora, né? Não, aí a marinha também dos Estados Unidos emitiu um alerta lá. Ela que acharam os destroços. Destroços, falou que teve algum sinal de explosão, implosão, né? Explosão, não sei. Mas ainda não tem nenhuma resposta, não. Na realidade que... Provavelmente já não tem mais saída, né? É, cara, sim. É ser otimista, é ser otimista a pensar que os caras sobreviveram. Pô. Deve estar perdido lá, né, mano? Eu tava vendo até o cara falando que... O Titanic demorou 75 anos pra achar. Claro que a... Hoje a tecnologia é muito mais superior. Mas, porra, como é que eles vão achar o... E, assim, o mar, cara, é uma parada muito que não foi explorada ainda, né? Então, você vê, tá numa área, pelo que eu li também, que não chega à luz não, mano. É, eu vi essa parada também. Então, o fundo que já tá, não chega à luz não. Então... Eu tô até pra ver um documentário que tem, mano, da... Acho que esse é o nome do cara. Que ele fala sobre o fundo do mar, que ele vai... Ele entra numa câmera, ele vai... Documentário, mas acho que tá na HBO Max. Pô, mas, assim, tu vê também uma situação que eu tô vendo as pessoas se artilizando, né? Tu vê a inversão de valores que é aqui no Brasil. Não sei se o mundo afora tá assim também. Nem porque os caras são multimilionários que tem que se artilizar o sofrimento dos caras, pô. Não. Irmão, a família tá vendo o... A família tá vendo o pai, o marido, o filho morrer e não ter resposta. Família dessas pessoas vão ficar pra sempre pensando. Pô, será que ele foi pra algum canto? Será que sobreviveu? Nunca vai aceitar o luto se não vê o corpo, se não tiver uma resposta oficial. Então, tu vê muito isso no Twitter. É, igual a questão. Isso acontece muito com aquele voo que desapareceu da Malásia. Então, não é só no Netflix. Pô, o voo desapareceu em 2014. A família sabe. Claro que ela sabe que os queijos são mortos hoje. Mas, pô, eles só vão acreditar. Até hoje não acharam o voo. Eles só vão acreditar mesmo quando eles tiverem uma prova que, pô, aquele voo... Onde tá o voo? Onde tá os destroços? Nunca encontraram nada. É maneiro também esse documentário da Malásia. Depois assiste lá. Não tem como. Não tem como a pessoa viver o luto se não tiver uma resposta. Ela vai acreditar em abdução. Ela vai acreditar em qualquer coisa, cara. Ela vai acreditar em que o tempo parou lá. Eles estão presos em alguma matrix. Não vão acreditar que a pessoa morreu, pô. Mano, essa questão desse submarino aí também, que é igual você falou aí, da galera satirizar. Porra, você... Eu tava vendo até a minha, eu tava dando número a boa pra postar um vídeo hoje. A menina zoando, porque são milionários, zoando não sei o que, que... Ah, a milionária se fudendo, e a menina um tempo atrás tava chorando que perdeu os parentes no covid. Então, assim, ele tava comparando com o que as pessoas não... Tavam zoando, sei lá, alguma coisa assim. Então, ele tava comparando, tipo, a dor dela com a dor dos familiares. Cara, você tem que levar em consideração o seguinte. Não é que os caras... Ah, deram na cabeça dele. Pô, eu imagino isso também. Pô, mas vamos lá ver o Titanic. Não, mano, os caras são multimilionários. Os caras fizeram a porra toda a vida já, mano. Isso aí é mais uma aventura pra eles. É uma coisa da dopamina dos caras. De jogar isso pra fora, pô. Pô, eles têm condições de ter tudo. O carro é o maior pica do mundo. Viajar pra qualquer lugar. Mulher. Saia o tempo todo de dinheiro. Pô, mano, se o cara tem condições de ter tudo na mão, o cara procura outra forma de satisfazer o prazer dele ali. O cara já tem tudo, pô. Exatamente. Entendeu? Não é uma questão de... Ah, podia tá dormindo, podia tá... Não, mano, os caras já gastaram, irmão. Aquilo ali pra eles. E outra coisa também. Aquela expressão, essa parada aí, é comum nessa empresa, mano. Eu vi vários vídeos aí. Depois bota no TikTok. Tem várias pessoas que foram ver o Titanic já, pô. Caramba. É, pô. Tem uma mulher que tem um... Depois bota no TikTok. Uma mulher gravando lá dentro do submarino. Passando assim o Titanic. Então a empresa já faz isso com frequência, pô. Caramba. Dá um bagulho que eles... Uma ideia que surgiu na cabeça deles não, pô. É que isso dessa vez aconteceu errado, pô. Quando a boa coisa aconteceu errado. É aquilo. As pessoas são muito invejosas, Lucas. A verdade é essa. A maioria tá falando isso, mas queria tá vivendo talvez a mesma experiência, pô. Pô, se você for... Você é milionário pra ficar criticando? Se você for, você critica, irmão. Exatamente. Aí você tá na base pra criticar. Mas assim... Pô, se o cara for... Às vezes o cara não vai te ter que levar numa situação pior, pô. Vai fazer outra coisa que arrisca a vida dele. É o cara viver ali, mano. Mas tem que tentar, cara. Tem a empatia e se colocar no lugar da pessoa. Pô, eu sou multimilionário. Meu irmão, eu tenho a empresa que ela roda sem a minha presença. Tenho funcionários que fazem ela acontecer. Já vivi tudo. Já viajei pra um monte de país. Tenho família. Os caras querem buscar alguma coisa. Eu vi um filme que fala sobre aquele monte Everest. Que aí mostra as pessoas que foram lá. E teve uma vez que foi um grupo e quase todo mundo morreu nesse grupo aí. As condições ficaram diversas. A maioria era gente estabilizada, pô. Aí tinha pessoas que já tinham frequentado vários montes, os mais altos do mundo. Tinha até uma mulher que tinha ido, acho que, nos sete mais altos do mundo. Mas por quê? É o objetivo de vida da pessoa. Talvez a pessoa já viveu tudo que tinha pra viver, cara. Eu também não critico não, mano. Aí fica essa galerinha se artirizando. Isso é muito feio, cara. Eu também não critico não. Eu acho que... A gente, pô, igual eu sou pobre. Eu tenho muita coisa pra conquistar. Mas, pô, é da idade dos caras. Os caras, pô, você não sabe o que tá passando na cabeça dos caras. Pô, não foi um milionário, não. Foram quatro, pô. E já outras que já foram e nós outros... Exato. Entendeu? Tem alguma coisa por trás disso. É vontade dos caras, mano. Realmente, pô. O Titanic é um, pô, é uma parada que... Pô, fica na história do mundo, né, mano. Entendeu? Tá muito longe lá. Assim, a loucura. Mas, cada um, irmão. Cada um resolve sua vida no critico não. Perfeito, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.